O secretário de Infraestrutura e Logística, João Vitor Domingues, e o secretário do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas, Jorge Branco, representando o governador Tarso Genro, estiveram nesta sexta-feira em Lagoão, na região do Alto da Serra do Botucaraí. A comitiva fez a entrega de acessos municipais e oito ônibus para o transporte escolar. Expressa que o compromisso que o Estado tem com os municípios, 497 municípios, todos eles tratados de forma isonômica, igualitária, republicana, e por isso essa excelente relação que o governo do Estado, nosso governador, teve e tem com os nossos prefeitos. Foram entregues os acessos asfálticos de Canudos do Vale, na ERS 424, Reuvado, ERS 433, Água Santa, ERS 428, e a ligação entre Ibirapuitã e Nicolau Vergueiro, na VRS 810. Todas as obras executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. O total do investimento é de cerca de 40 milhões de reais. Concretiza a nossa estratégia, que era adequar o plano de infraestrutura, de obras de infraestrutura, a nossa estratégia de desenvolvimento econômico, privilegiando a base da nossa economia, que é a agricultura, a agricultura familiar. Então, um município que não tem acesso asfáltico, que não tem energia de qualidade, ele está numa condição pior que aqueles outros que têm acesso asfáltico. Estamos otimistas, é muito importante isso para Lagoão, é importante para as pessoas que moram no nosso município, é a obra do nosso sonho e com certeza tem que ter o início, o início foi dado. Já a entrega dos ônibus contempla os municípios de Estrela Velha, Lagoão, Campos Borges, Júlio de Castilhos, Fortaleza dos Valos, Ibirama, Ibirapuitã e Nova Palma.